Pois é pessoal, aqui registrando em primeira mão e com exclusividade do exato momento em que o IML chegava aqui no local. A gente fala aqui sobre o caso do seu Heraldo de Oliveira de Farias, a Força-Tarefa 11 aqui no local. No momento em que chegava o pessoal do IML para a remoção do corpo do cidadão, inclusive corpo encoberto, ali com o saco, né? Dá pra ver, o corpo tá encoberto, melhor dizendo, tá aqui. E o que é que acontece? Segunda informação que a gente levantou, o cidadão vinha andando por esse trecho aqui. Aqui a gente vê se ela tem a linha ferra, né? Ele vinha andando por esse trecho, um pouco mais ali na frente, tem ali o saco, tem a sandália. Ele acabou escorregando, caiu e bateu com a cabeça no meio fio. A informação que a gente recebeu, no caso aqui do seu Heraldo de Oliveira de Farias, que ele era morador do bairro Primavera. E a informação que foi levantada pelo pessoal da polícia militar, junto a pessoas da família, é que esse cidadão, ele tinha problema com alcoolismo. O pessoal que, inclusive, há um tempo atrás, tentou recuperá-lo, né? Mas aquela situação, infelizmente, a pessoa para, depois começa a beber de novo, para, depois começa a beber de novo. E foi nessa segunda-feira, exatamente nessa segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. A tarde, o EML chegando aqui, já, e, infelizmente, foi conchapada aí essa situação. Claro que a morte do cidadão se deu um pouco antes do EML chegar. A partir de agora, o pessoal do EML vai começar o trabalho e a gente não pode mostrar, obviamente, porque é uma cena forte, né? E, pelo que a gente esteve observando, quer dizer, uma queda de própria altura, situação constatada, situação de queda de própria altura. E se deu aqui, portanto, nas proximidades da Praça do Abacaxi. Fica bem aqui, perto, né? E, a partir de agora, o trabalho do EML, de remoção do corpo, começa a ser feito. A gente não vai mostrar o corpo, repito, é uma imagem forte. E, a gente lembra o seguinte, o pessoal da Polícia Civil já, o boletim de ocorrência é feito. Agora, o EML vai fazer, então, fazer a remoção do corpo para ser feita a devida necropsia em torno da situação. Uma necropsia que vai constatar a causa da morte. Aqui, pelo que a gente colocou, pelo que a gente observou, uma queda de própria altura, escorregou, bateu com a cabeça no meio fio. E, infelizmente, esta é a situação. O pessoal chegando aqui, conversando, os parentes do cidadão que morreu nessa situação já estiveram aqui. E é isso, pessoal. O fato lamentável que aconteceu aqui nas proximidades da Praça do Abacaxi. Aqui na proximidade da Rua José Lopes, aqui na cidade de Arapiraca, nesta segunda-feira. A gente volta a se falar em breve, aquele abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo.